Começa agora, para todo o Brasil, seu resumo semanal de notícias, este é o Custe o que Custar. Meu Deus, o que está acontecendo? Cadê todo mundo? Meu, já era para ter começado. Tass, Luke, Oscar! Finalmente uma celebridade de verdade aqui na Band? Vai, eu preciso ir no banheiro, gente. Eu te levo no banheiro, deixa que eu vou levar ela no banheiro, mas antes de uma foto com a gente, vocês estão atrasados no programa. Tem um programa aqui. Ah, vocês tem um programa aqui na Rede Tira Fó. O que a gente está aí ver? Oi, Ivete. Band, Ivete. CQC. Vocês já deu várias entrevistas para a gente. Eu já dei entrevista para vocês. Gente, eu estava chegando aqui, eu queria ir no banheiro, achei que vocês eram de segurança. Segurança. Quem é no banheiro? Fala pra mim. Eu te levo no banheiro. Não, não, eu vou no banheiro sozinho. Por ali, por ali. Por ali, por ali. Segurança. Segurança, eu vou estar arrumando aqui. Por ali, por ali. Não, eu sei ir no banheiro sozinho. A gente leva. A gente leva. A gente dá foto de você no banheiro. Começa agora, para todo o Brasil, seu resumo semanal de notícias. Este é o... Custe o que custar. E aí... E aí... E aí... Delícia, delícia, delícia. Ai, 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 ai. Boa, boa noite. Este é o CQC Clíndico, o Sábado Crescente, o Semana União de Notícias, ao vivo para todo o Brasil. Mas, 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 o que é isso? O porquinha da família brasileira. Olha, nós estamos agora ao vivo pela rede bandeirante de rádio e televisão. E aqui do meu lado está ela, a suculenta Ivete Sangalo. Boa noite. Perfeita. Que joia. Eu não tenho, eu não tinha outra palavra para você. Ivete, eu vou dizer uma coisa, naquele escurinho ali, está ela, a plateia mais serelepe do Brasil, a plateia CQC. Vamos, vamos sentar. Vamos. Ai, Jesus amado, que delícia, que delícia, que delícia, que delícia. Boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite. Maria Machadão agora vai botar ordem no puteiro aqui do CQC. Um prazer estar nessa bancada de homens sérios, lúcidos e essa plateia suculenta, como diz. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu quero fazer aquilo, ó. Você quer fazer o quê? Ah, você quer fazer aquilo. Eu quero fazer isso. Ah, você quer fazer isso. Ah, você quer fazer isso aqui, Ivete. Eu estou ficando tonta, hein? Aqui, Ivete, aqui. Ah. Aqui, sabe o que que temos aqui? O que é que temos? Um top 10. Não, ainda não, ainda não. Não, ainda não. Nós temos aqui uma amostra grátis. Adoro. Que vai ser a bagaça mais delícia dessa... Gente, olha, não é só Ivete, não. O programa está international hoje, não é? É claro. Está international. É Federer. Anderson Silva. É Federer. Fica cá. O programa está Federer. Eu vou soltar um aqui que vai Federer. Quer dar uma olhadinha? Quer dar uma olhadinha? Saca lá. Quer dar uma olhadinha na bagaça? Olha, olha.